E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Almero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E vocês pediram e eu trouxe a versão 11 do Instandé. Sim, eu sei, essa versão já saiu já tem uns dois dias, mas só agora eu tô trazendo o vídeo aqui pro canal? E a resposta é sim, gente. Eu só trago um vídeo aqui pro canal depois que eu testo e depois que eu aprovo. E o motivo de eu ter demorado dois dias pra postar esse vídeo do Instandé 11 aqui no canal é porque quando eu comecei a testar, eu comecei a perceber alguns bugs nesse aplicativo. E eu não vou trazer nada bugado aqui pro canal, gente, pelo amor de Deus. Eu só faço o vídeo do Instandé quando eu vejo que ele funcionou comigo, aí sim eu passo pra vocês. Isso se chama confiança. Vocês confiam em mim, então eu tenho a responsabilidade de levar um negócio que presta pra vocês. Só que pra galera que é apressada, que quer testar junto comigo, eu sempre libero o acesso antecipado aqui na comunidade do canal ou lá no meu site, ou então no meu Instagram. Então se você ainda não me acompanha no meu Instagram, no meu site ou aqui no YouTube, já se inscreve, me segue lá no Instagram e fica de olho no meu site, porque as versões sempre saem lá primeiro. E só depois que eu testo, só depois que eu vejo que dá certo, eu solto o vídeo aqui no canal. Então beleza? Já se inscreve aí. Então, por que eu tô postando o vídeo do Instandé 11 se eu disse que ele é tão bugado assim? Porque eu aprendi a resolver os bugs, só por isso, porque senão eu não ia postar. E essa daqui é a mais nova versão do Instandé, basta você acessar o link da descrição do vídeo. E aqui nós temos duas opções pra fazer o download, né? Temos a versão do Instandé original e a versão clone. Caso você queira usar a versão original, você precisa desinstalar o aplicativo oficial do Instagram. Só que eu não gosto de fazer isso porque vira e mexe o Instamod dá um pouco de bug, né? Então eu prefiro deixar os dois Instagrams instalados no celular. E pra você conseguir usar o Instagram original e o modificado, você precisa instalar a versão clone. Então eu sempre recomendo que vocês usem a versão clone pra usar o original junto, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Instandé clone. Se ele perguntar se você quer ativar as fontes desconhecidas, pode ativar. Esse aplicativo não tem vírus. E só lembrando que se o seu não instalar com sucesso, significa que você deve ter alguma outra versão antiga do Instandé e deve estar dando conflito pra instalar. Então caso você não esteja conseguindo instalar, verifica aí se você já tem alguma outra versão do Instandé e desinstale essa outra versão. Isso é só caso dê algum erro pra instalar. O meu instalou direitinho, então é só abrir. Pessoal, eu tô aqui editando o vídeo e dei um pequeno probleminha nessa parte, então eu vou gravar de novo. Então se o cenário estiver um pouquinho diferente, não estranhe, tá bom? É porque eu tive que regravar. Então, como eu havia dito, algumas pessoas estavam reclamando, né, de alguns bugs no Instandé 11, mas saiba que isso vai ser muito fácil de resolver. E um desses bugs é o seguinte, quando você clica aqui nesse aviãozinho e adiciona a publicação ao seu story, às vezes, em alguns celulares, ele aparece um erro chamado Instacrash. Mas isso é muito fácil de resolver, como eu já disse. Então, pra gente solucionar isso, a gente vai tocar e segurar aqui nessa casinha e ele vai abrir o modo desenvolvedor. A gente vai vir aqui em Modify Quick Experiment Settings e vai clicar nessa lupa. E aqui a gente vai digitar Feed to Stories Remix. E presta muita atenção agora, porque a gente não vai habilitar todas as opções. A gente vai habilitar essa, essa, essa e essa. Essa terceira não vai ficar habilitada, tá bom? Depois disso, saia do aplicativo, feche ele e depois abra novamente. E agora, toda vez que você ver uma publicação no feed e clicar no aviãozinho e adicionar o story à sua publicação, E agora você pode perceber que o bug não voltou a acontecer. E o que é ainda melhor, o story tá sendo reproduzido diretamente desse meu story aqui. Eu acho que vale a pena falar essa função de novo, porque como eu tinha feito esse meu vídeo de dicas e truques pro Instamod, eu tinha falado pra ativar todas as opções. Mas, infelizmente, nesse Insta 1011, você não pode habilitar todas as opções. Você tem que deixar a terceira opção desmarcada. E é claro, né, pessoal, eu queria fazer um agradecimento ao Marcos, porque foi graças a ele que eu consegui corrigir esse bug de repostar os stories e tals. Então, muito obrigado, Marcos. Mas, enfim, o que tem de novidade? Vamos tocar aqui nessas três barrinhas, vamos vir em Insta 10 settings. Aqui nessa opção Ghost Mode, que significa modo fantasma, você pode esconder que você leu uma mensagem, você pode esconder que você viu o status de alguém, você pode esconder que você tá assistindo uma live, então se você ativar isso aqui, você pode entrar na live do povo e não vai aparecer que você tá lá. Enfim, tem funções bem doidas aqui. Aqui em Quality Improvements, eu recomendo que você habilite todas essas opções, porque essa daqui mesmo vai aumentar a qualidade dos seus stories, essa qualidade do Reels, do IGTV e a qualidade das suas fotos. Isso daqui deixa as suas fotos na qualidade máxima. Tem uma função que eu gosto muito de habilitar aqui em MISC, que é essa daqui, ó, que é pra traduzir todos os comentários. Então, se você entrar aqui no post de alguém que tá em inglês, você pode traduzir. Então, ativa essa função aqui pra traduzir. E ativa essa daqui, ó, indicador de quem segue você. Vou te explicar como é que isso funciona. E agora, quando eu visitar o perfil de alguém, ele vai dizer se a pessoa me segue ou se não me segue. Infelizmente, é só desse jeito que ele exibe. E, infelizmente, também tá em inglês. No caso, tá dizendo que a pessoa me segue. Você também pode selecionar a bio do Instagram de outras pessoas. Então, se eu vim aqui no Instagram da minha amiga, tocar e segurar, eu posso selecionar a bio do Instagram dela. Lembrando que eu também posso fazer o download de fotos e vídeos, né? E a gente também consegue fazer algumas opções no modo desenvolvedor. E eu acho que é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e um mega beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.